É, pode acreditar mano, só pra maluco se ligar, sempre, sempre, tem que se ligar Periferia, ou então engatilhado, é crime doido Sem paz, sem sossego, com muito rancor, o tolo joga sua sorte no lodo, cai de cara no jogo de azar Fazendo o que o diabo quer, tornando fraca sua mente, só mais uma né Desfrutando da loucura, a vida é dura, sufoca quem não é do meio, traz o desespero Eu vejo vários doidos no relato, no álcool, na droga, que droga, me incomoda, é foda Razão do bem viver na área, não era nada, consciência fraca, aqui se ignora, vai dando fora Rascunho no papel, minha ideia te manda pro céu Calibre 12, mafia, Brawl FX, DJ Flávio, fazendo parte do jogo, do esquema O Abiroba gotuso, sem treta, vários manos aliados no dilema, desfrutam da mesma cena Esse é o esquema Os fatos rolam por aqui, eu tô ligado, são vários doidos na noite, vários tiros cumpadros Os fatos rolam por aqui, eu tô ligado, são vários doidos na lida, na feda, na flauda A viagem dos manos vai além, mas ninguém aqui é refém do vício, tô ciente do meu compromisso Em cada área que passo, faço vários amigos, dou fuga do perigo, que é correr o risco de não voltar Em casa não chegar, eu sei qual é que é, te tiram de playboy se usar um celular É fácil te enquadrar, na esquina te roubar, já era Sobe um irmão a cada dia que passa, passou Tem muito doido que não sabe o que vale a vida, morô Te joga no chão, com um tiro na boca, diz que a vida é louca, rata tapipogo Não quero ser eu no caixão, no próximo corpo, vendo minha mãe se despedir de mim Menos um filho no mundo, mais um que partiu, na conclusão ninguém viu Quando o moleque sorriu com a PT descarregada, o jogo da vida, a verdadeira piada É, mano, a verdadeira piada Os fatos rolam por aqui, eu tô ligado, são vários doidos na noite, vários tiros cumpadros Os fatos rolam por aqui, eu tô ligado, são vários doidos na noite, vários tiros cumpadros Os fatos rolam por aqui, eu tô ligado, são vários doidos na noite, vários tiros cumpadros Os fatos rolam por aqui, eu tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado Doidos de arma na mão, doidos viciados só puxando cão Querendo ter dinheiro pra fumar um beck, dar volta no bagulho do outro Aí segue a rima, bate e volta, back to back Tipo um vinil arranhado, eles seguem A mesma rotina, a mesma sina, visto todo dia e sem vaselina Provocando a polícia, azarando as minas Cheio de malícia, virando notícia, na página central do diário popular Nem era, nunca, mano, nem era Os fatos rolam por aqui, eu tô ligado, são vários doidos na noite, vários tiros cumpadros Os fatos rolam por aqui, eu tô ligado, tô ligado, tô ligado, é A noite chega devagar, chega brincando e já era Tem muito doido que não sabe onde pisa, na área vacila Os fatos rolam por aqui, mano, são vários doidos na noite Os fatos rolam por aqui, os fatos rolam por aqui, eu tô ligado, tô ligado, é Fazendo parte do jogo, do esquema, é, é Os fatos rolam por aqui, eu tô ligado, tô ligado, é A mesma cena, todo dia, é foda, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar A noite chega devagar, chega devagar, é, agonia A noite chega, não chega, eu tô ligado, é Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar A noite chega todo dia, é, todo dia Os fatos rolam por aqui, eu tô ligado, é